Os meus pais sempre foram aqueles rigorosos, que não permitia com que eu dormisse na casa de amigas, nem que as amigas ficassem muito aqui na minha casa, meus pais não davam tanto espaço assim pra outras pessoas na minha vida. E eu, com 15 anos de idade, era completamente paguncenta, só que longe dos meus pais. Era uma forma de eu me encontrar, porque por dentro eu era uma pessoa, mas por fora eu era completamente outra pra poder fazer cena pra eles, né? Eu sabia lidar com os meus pais, então eu sabia o que eu falava, o que eu não falava, eu era bem espertinha. Aí, o que que acontecia? Por exemplo, pros meus amigos, eu falava que eu bebia, que eu fumava, que eu não era mais virgem, mas mentira, eu não podia fazer nada da vida, eu era uma coitada que não podia fazer nada. E o que que eu comecei a fazer? Com 15 anos de idade, eu comecei a querer descobrir um pouco mais sobre o meu corpo, sobre sexo, sobre tudo isso, né? E claro, como na minha casa era um tabu falar sobre isso, não podia nem sonhar em falar sobre isso com os meus pais, eles eram capazes de brigar comigo, e relacionamento também, namorar, jamais. Minha mãe falava que o dia que eu quisesse namorar, seria com 18 anos, se eu arrumar emprego e sair da casa dela. Ou, ao contrário, eu arrumaria um namorado só quando eu tivesse da faculdade ou depois da faculdade. Então, tipo, sempre foi assim, meu pai e minha mãe, e era chato. E os meus pais tinham o hábito de, todo final de semana, eles ir, tipo, almoçar no Pesquipag e ficar a tarde inteira no Pesquipag. Eram os únicos momentos que eu tinha sozinha na minha casa, pra ficar de boa, pra colocar uma música alta, pra me divertir. Mas claro que eu não podia fazer tanta coisa, porque eles saiam pra almoçar, mas logo pela tarde eles voltavam, então eu não tinha, assim, todo o tempo do mundo pra fazer o que eu queria. E nessas idas dele pro Pesquipag, eu comecei a entrar em sites, tipo, pornô, essas coisas, e ver como era, como é que funcionava, como as mulheres faziam, eu achava super legal, super divertido. E decidi, sei lá, trocar uma ideia com um homem pra saber como era, a vibe e tal. Mas eu queria alguém, tipo, que eu nunca tivesse visto, pra nunca chegar no ouvido da minha mãe, do meu pai, pra não ter, pra não existir coincidência de, nossa, o pai do fulano conhece meus pais? Tipo, alguma coisa do tipo. Aí eu fui e baixei um aplicativo de relacionamento. Aí nesse aplicativo eu comecei a conversar, assim, com vários rapazes bonitos, gostosos, mais velhos, e lá, tipo, tem a distância de quilômetro da nossa casa e tal. Aí tinha um cara bem gatinho, 23 anos de idade, nós começamos a conversar. Conversa vai, conversa vem, trocando ideia, ele pediu o WhatsApp, eu passei. Meu pai não, meus pais não olhavam o meu WhatsApp, tá? Eles eram rígidos, mas, tipo, isso eles não faziam. E aí a gente começou a conversar, 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 conversar. E claro que eu me coloquei numa postura de mulher, de madura, de que sabia o que eu queria, de mais velha, e ele achava o máximo isso. E aí a gente começou a entrar nos assuntos mais quentes, porque eu também puxava os assuntos quentes, eu queria falar sobre sexo, eu queria falar sobre isso, eu queria explorar esse meu lado. E aí eu comecei a fazer, tipo, as meninas dos vídeos dos sites que eu assistia, tipo, com webcam, eu ficava fazendo vídeos. Eu não mostrava o meu rosto, mas, tipo, eu ficava passando a mão no meu corpo, nos vídeos, mandava pra ele várias coisas quentes, vários nudes, várias posições, várias coisas assim. Tipo, muita, muita coisa, e ele mandava também. E aí, tipo, todas as vezes que os meus pais iam pro Pesca e Paga, ou no sábado, ou no domingo, era um momento que, às vezes, a gente se chamava de vídeo, e a gente ficava transando por câmera. Tipo, era bem ousado mesmo. E acaba que, depois que a gente acabava, a gente acabava conversando sobre outro assunto, sobre problemas de família, ele me contava muita coisa dele, eu contava de mim. E ele acabou se tornando um amigo meu, um amigo e um ficante virtual, um... né? E aquilo foi me fazendo muito bem, e automaticamente comecei a me apaixonar por esse cara. O que acontece é que chegou um momento em que ele falou assim, eu não aguento mais fazer isso só por telefone, eu preciso te ver, eu quero te ver, eu quero te pegar, eu quero te sentir. E, tipo, eu era virgem, entendi, tipo, me deu um pouco de medo, mas eu falei que sim, que daria certo. E aí, ele pegou e marcou no final de semana. Aí, eu fui e falei pra ele que não dava pra ir, porque eu ia ter que sair com os meus pais, que os meus pais saíram, e eu ia com eles e a gente ia viajar. E eu não sei como, eu acredito que por ele ser mais velho, por ser mais cabeça e saber manipular todas as situações, ele, tipo, jogou um verde e falou assim, ah, você tá mentindo pra mim, você na verdade não quer me ver, você tá com medo de mim, eu sei que você não tá viajando, você nem comentou que ia viajar, você inventou isso agora, porque você não quer vir me ver. Se você não quer, é só você falar, para de besteira. Eu não gosto desse tipo de coisa, é melhor a gente não se falar. E, tipo, nossa, não, pelo amor de Deus, nossa, desculpe. E, tipo, ele já me desarmou ali, né? Eu falei, é verdade, eu menti pra você porque eu fiquei com medo mesmo de ir na sua casa, de te encontrar e, sei lá, eu tô aí, ele, ah, então já que é assim, é besteira sua. Você deveria ter medo se eu falasse pra você que eu vou postar tudo que eu tenho seu nas redes sociais, se eu te ameaçasse, se eu fizesse alguma coisa do tipo e não de estar te convidando pra sair comigo. E quando ele falou de postar minhas coisas na rede social, tipo, me deu um balde de água gelada, tipo, eu nem pensava nessa possibilidade que um dia ele poderia fazer isso comigo. E eu falei, caraca, não, pelo amor de Deus, não posta nada, nossa, pelo amor de Deus, não faz isso comigo, o que você quiser que eu fazer, eu faço. Naquele momento, eu dei as armas pra ele, né? Ele falou, então, eu só tô te pedindo pra você sair comigo um dia, pra gente se ver, pra gente se conhecer, pra gente sair um pouco do virtual, eu gosto de você, você gosta de mim, qual o problema? E eu falei, não, então tá. Então a gente deixa marcado pro próximo final de semana, então tá bom. Aí a gente continuou se falando, tal, e eu até tinha esquecido isso dele ter falado assim, que postar minhas coisas nas redes sociais, sabe? Chegou o final de semana, os meus pais foram pro Pesquipague. Aí eu tava morrendo de medo, mas eu tomei um banho, tal, fiquei cheirosa, me arrumei. Assim que os meus pais saíram, eu já liguei pra ele, e falei pra ele, me busca, né, pode me buscar. Eu mandei a localização da minha casa, pra esse cara, e ele veio me buscar. E aí ele foi, entrou no carro, me cumprimentou, me deu um abraço, ele tava cheiroso, ele tava bonito, ele era alto, ele era forte, ele era bem maior do que eu. E ele perguntou se eu tava com fome, eu disse que sim, nós fomos almoçar. Ele me levou num restaurante, tipo, super chique da cidade, caríssimo, muito bonito. Ele pediu vinho, tipo, eu nem era acostumada a beber vinho, eu me sentia uma mulherão, tomando vinho e conversando, e uns pratos muito gostosos que ele pedia e tal. E papo vai, papo vem, ele beijando a minha mão, ele me elogiando, eu elogiando ele. Tipo, meus olhos estavam brilhando de felicidade, né? E ele falou assim, eu quero muito que você conheça os meus pais. Falei, tipo, sério? Assim, já de cara, na primeira vez que a gente tá se vendo, ele é, mas a gente já se viu várias outras vezes, a gente se conhece já tem mais de um mês. E eu, por que não? Eu gosto de você, vem conhecer meus pais. Eu falei, ah, tudo bem, eu vou. Aí beleza, a gente terminou, depois a gente tomou um sorvete, ele pediu a conta. E na hora de ir embora eu falei, né, não, então vamos pra casa. Ele pegou, a gente entrou no carro e a gente começou a ir pela rota completamente diferente da minha casa. Minha casa tava pra cá, ele tava indo pra cá. E eu fui perguntar pra ele, né, ah, onde você tá me levando? Aí ele falou assim, pra conhecer os meus pais. Eu falei, nossa, mas hoje? Aí ele, sim, falei, eu pensei que a gente ia marcar outro final de semana. Ele, não, vamos ver agora os meus pais. Falei, ah, tudo bem, então. E aí nós fomos pra casa dele. A gente chegou na casa dele, uma casa bem bonita, bem grande e bem distante a casa dele, né? Eu nem sabia o bairro que era, nem nada. Ele abriu o portão, eu entrei. E quando nós chegamos lá, a gente desceu e eu entrei na casa dele. É uma casa muito grande, muito bonita, muito chique. E aí ele pegou e falou, mãe, pai, acho que a gente tá sozinho. E deu uma risadinha. Aí eu, sério? Você sabia já que a gente ia ficar sozinha? Ele, não, eu pensei que meus pais iam estar aqui e tal. Talvez eles estão chegando a qualquer momento. Fica tranquila. E eu, ah, eu acho melhor a gente, sei lá, a gente ir embora, né? Melhor você me levar embora pra casa. Eu não quero ficar com você aqui. E por que você não quer ficar comigo aqui? Ele partiu pro lado agressivo. Eu falei, não, é porque, sei lá, estranhou. Você tá com medo? E eu, não, é um pouco. É porque, sei lá, né? Cara, eu era virgem. Mas eu tinha me passado tanto por um mulherão que eu não sabia como reagir, o que falar, o que fazer. Eu tava me sentindo muito mal. E naquele momento ele começou a me beijar. Só que ele começou a me beijar, assim, mais força, entendeu? Ele começou a me beijar muito. E, claro, eu revidava o beijo. Eu vinha beijando também, mas dentro do meu psicológico, tipo, que medo. E aí foi onde ele começou a mexer comigo, a tirar, a enfiar a mão no meu corpo, a fazer tudo. E eu dava risadinha e falava, você não acha melhor a gente deixar pra próxima? Ele, pra próxima, a gente já fez isso tantas vezes por câmera. Por que a gente não vai fazer isso agora? E, tipo, ele me pegou, ele me levou pro quarto, ele tirou a minha roupa. Ele pegou o preservativo e eu ainda falei pra ele, eu tô com um pouco de medo. Porque eu era virgem, só que eu tava com... Eu tava com muito... Como que eu falava aquilo? Eu fiquei muito desarmada. E aí ele pegou, pode deixar, que eu não vou fazer nada pra te machucar. E aí ele foi, colocou o preservativo e, tipo, ele praticamente transou sozinho. Porque eu não sabia fazer nada, eu era uma inocente. Ele me pegava, me puxava, me abaixava, me levantava, colocava o que ele queria colocar. Ele fez de mim, tipo, ele fez de mim de tudo. Ele me virou de todos os lados, ele me virou de todas as posições. Ele fez tudo que ele queria fazer comigo, ele mexeu comigo em tudo. Eu fiquei completamente, assim, como uma boneca. Eu fiquei completamente como uma boneca e querendo manter minha postura de mulher. Quando a gente acabou, que, tipo, a gente terminou, assim, sabe? Me deu uma crise de choro tão forte, sentada na cama dele. Uma crise de choro, tipo... Será que era isso que eu queria? Será que era isso que era pra ser feito? Será que era assim que era pra viver? Não era assim? Isso foi bom? Isso foi ruim? O que foi isso? E eu comecei a ficar muito mal e eu comecei a chorar. E quando eu comecei a chorar, ele começou a rir. E aí eu comecei a chorar muito mais. E eu falei, por que ele tava rindo? Ele falou, porque você tá chorando, foi tão ruim assim. E aí eu comecei a falar pra ele que eu não tava preparada, que eu não tava pronta, que o que ele fez comigo foi abuso. E que eu tava me sentindo muito mal. E sabe o que ele disse pra mim? Que já que eu tava me sentindo mal, já que ele tava abusando de mim, já que eu não tinha gostado do que ele tinha feito, então, pra eu aprender a parar de ser mentirosa, pra eu ir embora pra minha casa andando. Falei, quê? Ele me puxou do jeito que eu tava. Eu tava descabelada, eu tinha acabado de vestir minha roupa, eu tava suja. Eu tinha nem tomado banho. Ele começou a, tipo, me forçar a vestir minha roupa, ele me pegou pelo braço, ele abriu o portão da casa dele, com a minha bolsa. Ele me jogou pra fora da casa dele, ele fechou o portão na minha cara. E eu fiquei na rua. Eu fiquei na rua, sem saber o que fazer. Desamparada. E eu me mantendo forte. Eu não tinha absorvido ainda o que tinha acontecido, eu não tava acreditando o que tava acontecendo, eu não tinha acreditando. E eu tava com muita dor, eu fiquei com muita dor nas minhas partes, porque ele fez de todos os jeitos comigo, de todos os lados, me usou de todos os jeitos. E eu tava na rua. Depois do cara fazer tudo isso comigo, minha primeira vez, eu fiquei tão desamparada, eu fiquei tão mal, eu não sabia o que eu fazia. A sorte é que eu tinha dinheiro, né? Eu pedi um Uber, eu fui embora pra minha casa. e eu cheguei na minha casa, e eu tomei um banho, e eu comecei a chorar muito, 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 e como eu ia contar isso pra alguém? Como eu ia contar isso pra minha mãe? Como eu ia contar isso pro meu pai? Fui eu que procurei, fui eu que provoquei, fui eu que baixei o aplicativo, fui eu que mandei os vídeos, fui eu que me interessei, fui eu que puxei os assuntos, fui eu que me deixei levar, fui eu que aceitei o convite, fui eu que mandei a localização pra ele me buscar na minha casa, fui eu que fiz, eu me coloquei exatamente onde eu tava. Eu passei, eu plantei, parece que eu tava colhendo o que eu tinha plantado, e eu não tinha direito de reclamar, então eu comecei a guardar tudo aquilo pra mim, e eu chorava horrores dentro do banheiro, passou uma hora, mais ou menos, meus pais chegaram, eu tava tão mal, tão abatida, minha mãe percebeu que eu tava abatida, que eu tava mal, que aquela minha alegria, minha espontaneidade, a minha força de mulher, de ser empoderada, tinha ido por água abaixo, que eu tava completamente com a autoestima baixa, eu não sabia o que fazer, o que recorrer, e aquilo me fez muito mal, né, e desde então, eu não falei mais com ele, nunca mais, nem mandei mensagem, eu cheguei em casa, eu bloqueei ele nas minhas redes sociais, eu bloqueei ele de tudo, não tive coragem, foi um aprendizado muito grande pra mim, a partir daquele momento, eu me bloqueei pra outros homens, eu me bloqueei pro meio sexual, eu me bloqueei 100% pra conseguir desenvolver isso em mim, e virou, ficou um trauma, ficou uma marca na minha cabeça, várias vezes eu comecei a ter pesadelo com isso, que ele tava fazendo coisas comigo, ou eu parecia que no meu sonho eu dormia, e lembrava de algumas cenas, eu lá na casa dele, e ele, e assim, é muito confuso explicar, mas, eu queria ser mulher, uma mulher que eu não era, eu queria ser quem eu não era, eu queria mostrar uma personalidade que eu não tinha, e acabou que no final eu fui abusada, eu fui estuprada, foi assim que eu perdi minha virgindade, eu não tinha nem pra quem recorrer, eu não sabia pra quem reclamar, me senti 100% culpada, e desde então, a única coisa que eu tenho feito é, buscado ajudar outras pessoas com a minha história, e eu não sei realmente, o caminho que eu deveria ter seguido dentro dessa história. Oiê, my cats, epa, 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 né, nossa, essa história é um pouco confusa mesmo, porque ao final de contas, a gente fica mesmo sem saber, o que fazer dentro dessa situação, né, mas como você reagiria? Você teria denunciado, você teria contado pros seus pais, você também teria se calado, e se culpado pelo que aconteceu, e não ter buscado nenhum método, gente, independente, independente, se você quis, ver a pessoa, conversar com a pessoa, mandar foto pra pessoa, e tá na casa da pessoa, e a pessoa tá te beijando, e você falar, não, a pessoa tem que te respeitar, entendeu? Só que ali, infelizmente, ela se deixou ser manipulada, e é, muitas histórias acontecem assim, os homens mais velhos, que tem o poder de persuasão, de manipulação maior, sobre meninas mais novas, acaba mesmo abusando, ficando, transando, e depois não dá assistência nenhuma, depois não se importa, depois não liga, sabe por quê? Porque na cabeça desse homem, essa menina já era pra frente, essa menina já era acostumada a fazer isso, essa menina não era virgem, pra menina que fazia sexo com ele, por videochamada, ela fazer ao viver a cores, não era nada, entendeu? Era só mais um, que às vezes, ela tava se envolvendo, então, é triste, é trágico, mas, pelo amor de Deus, gente, respeita o tempo de vocês, e o corpo de vocês, toma cuidado com o homem que vocês se envolvem, principalmente, homens de aplicativos, aplicativo de relacionamento, que a pessoa só quer sexo, depois, tchau, entendeu? principalmente se você se apaixona por esse tipo de homem, todo cuidado é pouco, tenha um pouco mais de sabedoria, de discernimento, pensa um pouco mais nas consequências das suas atitudes antes de vocês agirem, gente, isso é muito sério, não é brincadeira, essa menina ficou com trauma, teve um bloqueio, nunca mais conseguiu ter relacionamento com outros rapazes, ela pulou uma fase da adolescência dela lá pra vida adulta, que atrapalhou completamente a vida adulta dela, então aproveita a sua fase de adolescência, se envolva com adolescentes, entendeu? E respeita o seu tempo e o seu momento, se você também já passou por algum tipo de manipulação, me manda a sua história, vídeos de segunda a sexta aqui no canal, curta, comenta, compartilha, me siga nas redes sociais, um beijo e até o próximo vídeo. Como a maioria dos adolescentes, eu sempre tive problema com a minha estima, com o meu jeito de ser, de lidar com amizades, eu tinha sim uma dificuldade em conversar com as pessoas, em ser simpática, em ser legal, em fazer novas amizades, sempre fui bem fechada, e não me sentia tão bonita, tão capacitada, enfim, coisas de adolescentes, né? Só que o que eu comecei a fazer? Eu comecei a ler, porque eu sempre gostei de ler, e vi em vários lugares, que quando a gente se sente assim, o mais legal é a gente procurar alguma coisa pra fazer, um esporte, um hobby, alguma coisa. Então, abriram as vagas no colégio do Interclasse, pro campeonato de vôlei. E eu, né, sempre fui alta e pensei, vou me inscrever nesse campeonato, e também gostava muito de praticar esporte. E eu me inscrevi. Quando eu comecei a praticar o vôlei, muitas coisas melhoraram, porque eu me saía muito bem no vôlei. Então, quando as pessoas iam tirar time, eu sempre era uma das primeiras a ser escolhida, eu jogava muito bem, eu conseguia pegar, arremessar muito alto, pegar bolas baixas. Então, o professor viu e eu tinha futuro e começaram a investir em mim. Então, por exemplo, eles sempre dispensavam aos alunos que estavam ali pra passar tempo e deixavam os alunos que realmente tinham potencial pra ir pra campeonatos, né? E eu, tava ali. E tinham dois times. Tinha os iniciantes, que eram essas pessoas que faziam aquilo meio que pelas coxas, tipo, de qualquer jeito. E tinha os profissionais, que eram aqueles que estudavam pra ser profissionais. e eles já me colocaram nesse pra ser profissional. Então, desde ali, eu comecei a sentir mais forte, mais bonita, mais potente. E claro que junto a isso, eu não sabia lidar com esse sentimento, eu também me tornei um pouco esnobe, um pouco medíocre, um pouco antipática. Eu já era assim, não tinha tanta simpatia com as pessoas, mas eu me tornei mais antipática ainda. E assim, não sorria pra qualquer pessoa, não deixava qualquer pessoa se aproximar de mim, era o meu jeito. Entendeu? E claro que eu tinha aquele negócio de me gabar. E tinha sempre aquele negócio de competitividade. Eu era melhor, eu queria ser a melhor, eu estudava pra ser a melhor, eu começava a ler livros sobre vôlei, campeonatos, pessoas, tudo isso, práticas que poderia me aperfeiçoar, me aperfeiçoar dentro da minha área, né? E o que acontece? Já dois meses, assim, fortíssimo, a gente treinava quase que todos os dias de segunda a sexta, praticamente, às vezes uma vez na semana que a gente, no meio de semana que a gente não praticava, eu me dedicava muito, eu mudei a minha alimentação, meu ritmo de vida, meu pensamento, meu direcionamento, e aquilo sempre me fez muito bem. E os meus pais, eles assim, sempre foram muito ocupados, eles nunca ligaram muito assim pra mim, em questão de conversa, por isso que eu também tinha estima baixa, não sentia apoio ali. E acabava que no vôlei, com o apoio dos meus professores, eu me sentia sempre bem, meio que não me preocupava mais com meus pais, com muita coisa, na verdade. E o que que acontece? Teve um dia, que era a época, meados de junho, mais ou menos, o campeonato era pra acontecer em outubro, e eu fui no aniversário de um garoto da escola, que ele convidou muitas pessoas pra ir, e eu fui. E sabe quando você anda e você torce o pé? Aconteceu isso comigo. Cara, eu torci meu pé quatro vezes em menos de uma hora. Sério, menos de uma hora, eu torci meu pé quatro vezes, surpreendente. Só que assim, às vezes realmente acontecia, porque eu jogava, era muita tensão no pé, então às vezes eu torcia, mas no outro dia eu tava tranquilo. Só que depois dessa festa, no outro dia, meu pé tava doendo. Tava assim, uma dorzinha chata, não era nada, não assim, cabuloso, mas mesmo assim, tava doendo. Eu fui praticar o vôlei, torci meu pé e tava doendo muito. Eu cheguei a sentar assim, porque parece que tinha torcido alguma coisa e o professor veio e falou pra mim, o que que aconteceu? Eu falei, não sei, tô sentindo muita dor, tô sentindo muita dor. Então ligaram pra minha mãe, minha mãe foi me buscar, minha mãe marcou uma consulta e me levou no médico. Quando eu cheguei no médico, a gente fez todos os exames e o médico viu que eu tava com rompimento parcial ligamentar. Então, ou seja, eu ia ter que fazer fisioterapia e eu tinha que dar um tempo no vôlei. E ele falou, calma, é um mês, vai dar tudo certo e aquilo já, me sufocou, né? Um mês sem vôlei, um mês sem treinar, um mês, o campeonato tava aí, eu era melhor do time, queria ser melhor do time. Mas eu fiquei calma, mantive a minha postura, né? Eu ficava bem chateada de ir pra escola e eu participava de todos os ensaios, assim, de todos os jogos, de tudo que eles estavam fazendo no campeonato, ficava analisando, eu via uns passos que, sabe quando parece que você é a professora? Parecia que eu era professora, eu via e eu gritava, e eu corrigia, eu queria corrigir, e o professor falava pra eu ficar na minha, que, sabe, começaram a me colocar no meu lugar como aluna mesmo e aquilo começou a me fazer muito mal. Só que, beleza, fiz todo o procedimento de fisioterapia, só que quando chegou o final de um mês, que eu fui fazer o exame novamente, o médico disse que eu ainda não tava 100%, e eu sabia que eu não tava 100%, porque eu ainda estava sentindo dor no pé, ele disse que eu tinha que ficar mais um mês. Aí eu respirei fundo, enchi meu olho d'água, fiquei numa boa, bom, mais um mês. Passou mais um mês eu fazendo fisioterapia, eu tinha que ir sempre, tava ali fazendo todos os processos, participando das aulas, sentada, aquilo ia me afundando, ia me afogando, ia me fazendo muito mal, mas assim, continuei firme, né? Passou o final do mês, eu falei, graças a Deus, oba, oba, graças a Deus eu vou poder voltar. Eu ainda tava começando agosto, então, não, tava começando setembro, então eu ainda tinha um mês pra poder pegar firme pro campeonato, eu sei que eu tinha potencial, que ia dar conta, aí eu fui, fiz os exames e o médico disse pra mim, olha, você não tá cem por cento, eu vou ter que te dar mais um mês de fisioterapia pra você ficar cem por cento, pra você sair sem sentir nada no pé. Poxa, aquilo que ele falou, mais um mês, eu falei, não vai dar tempo de eu fazer o campeonato, não vai dar tempo de eu participar, não vai dar tempo, minha vida acabou, eu pensei em mil coisas, assim, na minha cabeça, né? Eu me senti muito mal. E aí, eu fui dentro do carro, eu lembro que eu saí do consultório médico, que eu fui pra casa sem falar um A. Eu tava com um nó na garganta, tão profundo assim, sabe? Que eu não conseguia falar, eu não tinha o que falar, eu só conseguia sentir mesmo. E minha mãe viu a minha dor. E como a gente não tinha tanta proximidade, assim, de conversa, minha mãe viu que eu não tava bem, que eu tava segurando o choro. E sabe quando você tá assim, parece que você tá destroçada, você não conversou com ninguém sobre isso, porque eu não tinha conversado com ninguém. Três meses eu não tinha conversado com ninguém. Quase três meses, né? E aí, minha mãe chegou em mim e perguntou pra mim, assim, o que que foi? Tá tudo bem? Ah, você já viu, você tá querendo desabar. E a pessoa pergunta se tá tudo bem, eu comecei a desabar. Mas eu chorei igual a criança, eu chorei de soluçar. E eu falei pra ela tudo que tava acontecendo, eu falei pra ela sobre o campeonato, eu falei pra ela sobre os treinamentos, sobre o meu foco, sobre a minha vontade, sobre tudo que tava acontecendo comigo, que a minha estima tava alta, que eu tava me sentindo bem, que aquilo tava me fazendo bem, que tinha destruído tudo, que tinha acabado tudo, que eu não tava entendendo por que que Deus tava fazendo aquilo comigo. E aí, naquele momento, minha mãe chegou em casa, a gente sentou, e ela veio conversar comigo, né? E ela me disse, minha filha, eu acho que você tem toda razão em se sentir mal, você tem que se sentir mal, mas você tem que respeitar a sua dor, você tem que respeitar o processo, você tem que respeitar a sua cura, entendeu? Você tem que aceitar que você trouxe o seu pé, que você tá tendo que fazer fisioterapia, e que esse é o seu caminho, essa é a sua história, você não pode simplesmente se martilizar, se sentir inferior, se sentir pra baixo, você tem que se sentir forte, firme, capaz, você tem que se entregar ao que tá acontecendo e ser forte, e não permitir que isso vá te abalar, entendeu? Não se entregar a dor, se entregar o sentimento, mas se entregar a cura, respeitar o seu momento. E outra coisa, Deus, ele faz as coisas certíssimas. Se você machucou o seu pé pra você não participar desse campeonato, talvez é um livramento, você tem que pensar com essa cabeça, porque senão você vai ficar sofrendo. e claro, eu desabafei, eu desabafei, chorei, desabei, foi horrível assim, mas eu aceitei, a conversa com a minha mãe me fez bem, me fez entender que era verdade, e que eu poderia buscar outras coisas, eu era nova, eu era bem nova, e que tinha muita coisa pra viver pela frente que meu mundo não ia acabar. Eu fiz um mês de fisioterapia novamente, no final do terceiro mês eu tava jóia, eu tava dez, eu tava andando, eu não tava sentindo mais nada, e claro que eu corri pra escola e quando eu cheguei lá que eu fui falar com o professor, o professor me colocou onde? Lá naquele primeiro time de pessoas que estavam começando novamente, aqueles que faziam pelas coxas, que não no time profissional como eu era, né? E o campeonato tava aí, com certeza eu não podia entrar pro campeonato, e quando eu joguei vôlei pela primeira vez, junto com os amadores, com as pessoas que não, não queriam levar aquilo adiante, o vôlei como algo profissional, eu sentia, assim, um pouquinho de dor no pé, e aí naquele momento eu, eu olhei pra quadra, eu dei um 360, assim, em mim, sabe? Em tudo que tava acontecendo, eu olhei pra bola, eu olhei pra mim, e eu me sentia fraca, me sentia insegura, e sentia que aquilo já não era mais pra mim, que alguma coisa tinha mudado dentro de mim, né? que eu já não tinha mais a força e a vontade que eu tinha de seguir aquele sonho. Então, eu desisti. E fui buscar outra área, né? Eu lembro que eu virei pro professor e falei pro professor que eu não queria mais, e ele até se assustou, porque ele falou pra mim, olha, eu não te coloquei no profissional, porque eu fiquei com medo, porque as meninas estão treinando todos os dias, filhas, é perigoso você torcer seu pé de novo, eu preferi te deixar pelo menos um mês no time amador, mas não desiste, não faz isso, você tem potencial. Eu falei, professor, eu não quero mais, meu coração me disse que eu não, não quero mais. Muitas pessoas na escola já me conheciam por ser a profissional do vôlei que tinha machucado o pé, então, muitas pessoas, eu fiz amizade com muitas pessoas, eu me abri pra muitas pessoas, e acabei escolhendo fazer outra coisa, né? Eu comecei a fazer um curso de informática, eu comecei a fazer curso de teatro, coisas que não seriam tão agressivas pra minha saúde, e aquilo me fez bem, de certa forma, buscar outras coisas, fazer outros esportes, buscar outros hobbies, me fez bem, me fez abrir a cabeça que eu poderia ser tudo o que eu quisesse, né? E cada vez que eu buscava um curso diferente, uma área diferente pra praticar, eu tentava me dar o máximo daquilo, e que eu ainda encontraria a minha missão, encontraria o meu foco, encontraria o que realmente eu queria ser da vida. Então, eu desisti de um sonho, mas foi uma desistência positiva, eu não levei isso pro lado negativo. Então, é claro que me fez mal por um tempo, mas foi necessário pro meu aprendizado. E eu conto essa história, por quê? Porque muitas pessoas pensam que o mundo vai acabar, porque queria que desse certo uma coisa, e não deu certo, e culpa Deus, culpa tudo. mas, gente, entende, Deus escreve certo por linhas tortas. Só aceita que o seu momento tá passando, porque a gente só sabe o que é bom mesmo quando a gente conhece a parte ruim. Então, permita conhecer a parte ruim com a cabeça erguida, saiba que vai ter uma saída, que você vai conseguir superar isso, e não desiste. Levanta sua cabeça e tenta procurar outras coisas pra fazer, porque a vida, gente, a vida, ela é nossa. A gente que tem controle do que a gente quer, então escolha ser feliz, escolha coisas boas pra você. Oi, my cat, tudo bem com vocês? Gente, a história de hoje fala sobre sonhos, desistência, e a... Ah, Paula, então você tá falando pra eu desistir do meu sonho? Não. Tô falando que muitas das vezes você tá querendo persistir nesse sonho, e muitas coisas acontecem pra que você não prossiga naquele caminho, porque às vezes não é. A pergunta é, é o que eu quero? Mas é o que Deus quer pra minha vida? Ele quer realmente que eu siga por esse caminho? Ele quer isso pra mim? Às vezes você viveu uma experiência, aquilo ali fez ela aprender muitas coisas, fez ela ter amizades na escola, ela fala que ela era uma pessoa completamente fechada e com o vôlei ela se tornou mais antipática e depois que ela começou a ter problema e ser colocada no lugar dela, ela viu que aquilo não era legal, que muitas pessoas vinham falar com ela e tal, então muitas coisas mudaram na vida dela e ela começou a explorar outros lados, outras coisas que ela não tinha explorado ainda e eu achei muito legal a forma com a qual ela aceitou a dor, aceitou que aquilo não era pra ela realmente e que ela não se entregou a isso, é muito pelo contrário, ela continuou lutando, continuou persistindo e é esse o recado que eu quero dar, muitas vezes você pensa que seu mundo vai acabar porque você queria muito uma coisa e essa coisa cada vez que passa tá ficando mais distante de você, então respira, aceita, que aquilo talvez não é o seu destino, não é o que é pra você focar e foca em outras coisas, vai buscar outra felicidade, só não desiste da sua vida, entendeu? E você, você já desistiu de algum sonho? Você já desistiu de praticar alguma coisa porque não deu certo? Me manda a sua história, deixa nos comentários o que você achou dessa história também, curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal, um beijo e até o próximo vídeo. Eu tava na casa de uma amiga minha bem próxima e aí eu vivia na casa dela e ela tinha um namorado e esse namorado tinha um irmão, no caso era o cunhado da minha amiga e quando eu tava lá, tava todo mundo junto, eles começaram a fazer tipo brincadeirinha e tal, pra eu e ele ficar, né? Só que nessa época eu já era super apaixonadinha nesse cunhado da minha amiga porque sempre que eu tava na casa da minha amiga e o namorado dela tava lá, o irmão do namorado também tava, então tipo eu falava, ai, ficava pensando comigo, ai, seria top, né? Imagina eu e minha amiga, minha amiga com o namorado e eu com o irmão do namorado da minha amiga, tipo, ia ficar os casalzinhos, a coisa mais bonitinha. E aí eles colocaram pilha e começaram a colocar pilha, só que a minha amiga não sabia da minha queda por ele, eu nunca tinha comentado com ela, eu achava legal, só que sempre fui mais escondida, mais tímida, não falava com ela sobre isso. Aí a gente acabou ficando, eu e ele. E a gente deu vários beijinhos e tal e foi muito gostoso e a gente passou a noite inteira juntos lá na casa dela. No outro dia, ele pegou meu WhatsApp, no outro dia ele me mandou uma mensagem, ele falou assim, ai, a gente podia se ver hoje e tal, eu falei, nossa, vamos. E eu assim, com 16 anos de idade, com hormônios a flor da pele, eu queria viver um amor, um romance e queria ficar, eu sei lá, eu queria curtir a vida. Ainda mais com ele, que era um cara que eu, era super apaixonadinha, ninguém sabia. Aí quando ele me chamou pra ir lá na casa dele, pra gente assistir um filme, eu falei, nossa, fechou. Ai não, então tá bom. Aí foi, pediu Uber, eu fui pra casa dele. Quando eu cheguei lá, a gente começou a ficar e o clima foi esquentando, esquentando, detalhe, só tava eu e ele na casa dele. Filme, né? Filme coisa nenhuma. Acabou que a gente ficou. E na minha primeira vez que eu tava perdendo a minha virgindade, eu acabei engravidando. Pois é, mas eu descobri que eu tava grávida depois de um tempo, porque eu fiquei com ele, a gente ficou, e a gente chegou a ficar algumas vezes. Só que, nessas algumas vezes, foi o que? Umas três, quatro vezes no mês, né? Não era sempre. Mas ele me dava moral, ele me mandava mensagem e tal, e eu tava toda, derretida de amor por ele. Aí eu fui, minha menstruação atrasou. Eu fui e mandei mensagem pra ele, e aí quando eu mandei essa mensagem pra ele, ele teve uma reação super negativa. Ele falou sempre, vamos se ver. E aí quando a gente se viu, ele começou a brigar comigo, e começou a falar pra mim que como que eu engravidei, como eu tive coragem, se eu não tomava remédio. Eu falei que não, até porque realmente não tomava. Ele, não, mas a gente transou sem camisinha, porque que você não me avisou? E tipo, realmente, eu não tinha avisado pra ele que eu não tomava anticoncepcional. Até porque minha mãe nem pode sonhar, esse assunto. Nossa, minha mãe ia brigar muito comigo. E aí ele foi, brigou comigo, e falou pra mim que ele tinha namorada. Aí o meu mundo caiu. Eu falei, como assim? Ele, nossa, eu tenho namorada, tá maluca, eu não posso assumir esse filho, eu não quero essa criança, não tem nada a ver, eu nem sei se realmente é meu. Você veio pra minha casa, a primeira vez que você dormiu comigo, que você veio pra minha casa e já dormiu comigo, aí dizendo, você que era virgem, mas quem me garante que é verdade? Quem me garante que você não faz isso com todos os caras? Mal do pensamento do homem, né? E aí eu fiquei muito abalada, nossa, eu fui pra casa, eu chorei, eu chorei, eu falei, o que vai ser da minha vida? E aí eu fui contar pra minha mãe. A minha mãe brigou muito comigo e tal, mas ninguém meio que obrigou ele a fazer nada, entendeu? Porque minha mãe falou assim, olha, você quer saber de uma coisa, minha filha? se ele não teve responsabilidade nem de perguntar se você tomava anticoncepcional, nem de usar um preservativo e ainda por cima, tá te acusando, meio que é culpa sua, coitada dela, meu Deus do céu, tá engravidou sozinha, então não vamos ficar correndo atrás dele, não, deixa ele pra lá, entendeu? Ele sabe que esse filho é dele, um dia, quem sabe, ele não vai querer voltar atrás, né? E eu passei por tudo aquilo, graças a Deus eu tive apoio da minha mãe, mas assim, com muito sofrimento, porque eu era 16 anos de idade, eu ainda era uma menina, adolescente, estava estudando, tive toda aquela dificuldade de meninas 16, 16 anos, pra continuar indo pra escola, pra continuar tendo a minha vida, pra arrumar um emprego, tudo isso. Quando eu fiz 17 anos, assim que eu ganhei minha filha, um rapaz se apaixonou por mim, e automaticamente eu me apaixonei por ele, e mesmo eu com o neném, ele era muito apegado com a minha filha, né? E ele quis ficar comigo, ele quis casar comigo, e aí ele foi e me chamou pra morar com ele, minha mãe disse, minha mãe adorava, e ele falou, vai, eu fui. E aí ele começou a ter todo uma família, nós construímos uma família, só que minha filha não era dele, só que ele tratava como se fosse, ele nunca deixou nada, faltar nada pra minha filha, nem nada pra mim, nem nada dentro de casa, super amoroso, responsável, um bom pai, um bom dono de casa, um bom marido, e a gente foi viver nessa vida feliz. Quando a minha filha completou, mais ou menos, uns 3 pra 4 anos de idade, chamando o meu marido de pai, e a gente, assim, planejando como um dia nós contaríamos pra ela que ele não era o pai de verdade, até porque, assim, meu marido não registrou ela, né? Ela nunca foi registrada, até hoje, ela não tem registro no pai, e era sua mãe, então a gente contaria pra ela a verdade, só que o meu marido vivia brigando comigo, falando que queria registrar ela, por que que eu não deixava, né? Só que, na minha cabeça, era errado um pai que não é pai de sangue registrar, mesmo que ele é pai de criação, e o pai de verdade era o meu marido que criou ela, mas eu ainda tinha expectativa, besteira. e aí foi, chegou o grande dia em que o pai de verdade da minha filha quis registrar ela, ele veio atrás, ele viu, me procurou no Facebook, viu as fotos dela e tal, viu o tanto que ela tava linda, grande, conversadeira, com vídeo, com tudo, e veio atrás de mim. E eu falei, não, tudo bem, a gente pode, conversei com o meu marido e perguntei o que que ele achava, ele falou, olha, você que sabe, eu acho que é direito dela, o pai dela vê ela, eu não tenho que me meter nisso, entendeu? Eu quero estar perto, mas, assim, ele lá, eu aqui e tal, eu falei, não, beleza, marcamos. Ele pegou e chegou. Quando ele chegou, que a gente foi contar pra ela sobre o pai, sobre tudo, ela teve uma reação muito negativa, ela não quis se aproximar, ela não quis abraçar, ela não quis estar perto, ela não quis conversar, ela agarrou no meu marido, e o pai dela tentava conversar com ela, e o meu marido tentava influenciar ela, e ele falou, será que eu tô atrapalhando? Ele falou, será que eu tô atrapalhando? Será que eu não deveria ter vindo? Será que eu tô confundindo a mente dela? Esse pai dela vim aqui explicar que ela tem dois papais? E a gente tentou explicar pra ela que tinha dois papais, que aquele papai era o papai que tinha feito ela, e que o papai que morava com ela era o papai de criação dela. E ela agarrou nele e chorava, e ela começou a falar, sai daqui, eu não quero você, você não é meu pai, papai, eu quero você, papai, não me deixa, começou a falar pro meu marido. E acabou que ela nunca quis ter convívio, e eu vivo conversando com ela, lutando, porque o pai dela vem aqui quase toda semana pra poder ver ela, trazer presentinho, trazer brinquedinho, convencer ela, sair com ela, mas ela não fica sozinha com ele de jeito nenhum, ela não gosta dele de jeito nenhum. Eu não sei se é porque ele me rejeitou, e automaticamente ela acabou tendo essa rejeição no futuro, mas é bem como a minha mãe me falou, que um dia, quem sabe, o jogo não virasse, e o jogo virou. Então, fica como exemplo pra muitos pais, né, tem muitas mulheres aí que sofrem quando estão grávidas, quando estão gestantes, pela falta de apoio, pela falta de pais, se sentem sozinhas, se sentem inferiores, porque o homem abandonou, que eu acho isso um absurdo, porque o homem, ele não é obrigado a ficar com a mulher, mas o filho é dele, ele não era obrigado a ficar comigo, ele não era obrigado a estar ali, a casar comigo, não, mas ele era obrigado a assumir a responsabilidade que ele teve, de fazer um DNA, de ir atrás, ok que eu não fiquei lutando pra que isso acontecesse, mas ele sabia, querendo ou não, que eu tinha uma filha, porque quando se passaram os anos, foi ele que veio atrás de mim, sem eu nunca ter ido atrás dele. Então, pai, pra você, menino que tá assistindo esse vídeo, homem, né, tenha sempre essa consciência, de que, a responsabilidade também é sua, ter um filho também é sua responsabilidade, você não é obrigado a ficar com a mãe, às vezes a mãe pode ser uma, desculpa, uma doidona da vida, uma loucona que faz tudo que ela quer da vida dela, mas ela engravidou, e se ela tá falando que o filho é seu, tenha sempre isso dentro da sua cabeça, ah, mas eu tenho dúvida, faz os anos de DNA, mas não abandona, pode ser meu? Então, ok, não sou obrigada a ficar com ela, mas essa criança é minha, com certeza eu quero essa criança perto de mim, é esse o pensamento que nós esperamos de todos os homens, foi esse pensamento que ele não teve, e no futuro ele veio a se arrepender. Oi, oi, my cat, tudo bem com vocês? Gente, me siga nas minhas redes sociais, se você também tem uma história assim de paternidade, que o seu pai te abandonou e depois ele quis falar com você, como foi sua reação? Me conta a sua história, você abraçou o seu pai, você negou o seu pai, você rejeitou o seu pai, pra você mandar a sua história, o link vai estar aqui na descrição, ou então você pode me mandar pelo direct do Instagram, paula balte, vai estar o link também aqui embaixo, dia de segunda a sexta, meio dia, vídeos aqui no canal, e dia de sábado, duas horas da tarde, lá no canal de vlog. Um beijo e até o próximo vídeo.